Vamos lá, ó. Mlen Space Agents. Vamos tirar o plástico porque está dando reflexo. Eu joguei duas partidas, joguei uma partida no Spoiler Fest, a outra partida joguei na Fiel terça-feira e, cara, só sucesso. Estou muito feliz, mas já adianto, se você não curte Pusher Luck, nem tenta a sorte, nem tenta a sorte. Aplicação de verniz, um nomezinho e só, né, não tem nas partes da roupa, não. A parte de trás dele, esse playmatchzinho aqui, ó, maneiríssimo. Daqui a pouco a gente vai abrir aqui e vai mostrar pra vocês. E é assim que ele vai ficar de lado nas lojas, tá? Bem, no Space Agents, nada mais, nada menos do que Reinic, o mestre, 60 minutinhos, tá? E vai de 2 a 5 jogadores. Está categorizado como o jogo família, mecânica. Faça sua sorte, mecânica principal dele. Influência em maioria diária, que você vai usar pra ganhar pontuação nos planetas. Quanto mais gatos você colocar no planeta, melhor você vai pontuar nele. Lembrando que são vários planetas, então dá pra tu botar todos lá. Tem que saber distribuir bonitinho. rolagem de dados, é como é o Buster Law que é feito por rolagem de dados, né, pra você subir com a sua navezinha. E movimento em trilha, tem um trackzinho que a nave vai subindo e de acordo onde ela parar, são os dados que vão ser rolados ou assim que você vai executar, que é descer no planeta, descer na lua ou descer no cometa lá em cima. Caixinha de qualidade, qualidade, não temos mofo, tudo tranquilo. Abriu a caixinha, ó, tá o manual de regras e os styles pra você retirar dali, beleza? O manual é bem tranquilo, imagens grandes, tá? O texto é bom, o texto é grande de ler, bem formado, bem bacana pra quem quer aprender. E lembrando que é um family game, então as regras são bem simples, tá? Ele divide, isso aqui é o que eu achei maneira, ele divide por estágios pra você poder entender o que que acontece em cada fase e como executa cada uma. É bem legal. E mais pro final, tem as expansões, as variantes de jogo avançado. Eu joguei, eu não sei se foi variante isso que eu joguei, eu já joguei com os objetivoszinhos pra fazer, mas tem mais, tem a expansão, já veio já com a expansão do OVNI, que o OVNI vem descendo ao contrário, aí tem os números de dados que ele vai rolar pra você, sacou? Tem as missões secretas que cada um vai fazer. Acho interessante já jogar, geralmente eu vou dar essa dica quando eu faço o review, mas eu já acho interessante você chegar e jogar com essas variantes quando o grupo já tem mais experiência. Então jogar com uma galera que já tá acostumada a jogar o Pusher Luck, por exemplo, já tá acostumada a jogar o Quacks of Kijeldin, né? Jogos que tem essa mecânica bem aflorada. Você já pode chegar e meter as expansões e tal. Se você jogar com uma galera que não tá acostumada, eu recomendo jogar ele só com essas missões aqui, ó. Que são as missões dos gatinhos que você tem que fazer. Quem for o primeiro cara a chegar em quatro luas, ganha missão. O primeiro gato a colocar dois gatos no cometa, ganha. Colocar três gatos no mesmo planeta ou colocar quatro gatos em quatro planetas diferentes. Perdão, colocar um gato em quatro planetas diferentes, que é essa aqui do canto aqui. Você ganha também ela. Gente, eu vou tirar só dessa aqui. Lembrando que eu tô mandando pra um... Isso aqui vai ser sorteado com um apoiador. Só pra vocês verem que, ó, é ridículo. O punch board é sensacional, ó. Sai aqui tanto laço. Zero rebarbinha. A gente fez uma punch na hora, lá na hora de jogar. Porque eu cheguei em casa, tinha acabado de receber o jogo. Então tá tudo aqui, ó. Todo o punch boardzinho aqui. Que é o que vai pro apoiador do Aftermath que ganha o sorteio do mês. Deixar separadinho aqui. Aí, ó, tem mais uns punch boardzinhos aqui pra tirar, tá? Isso aqui são os gatinhos e seus poderes. Isso que eu achei bem legal. Eu falei no post do Instagram que o Melen, ele é como se fosse um 2.0 do Celeste e do Cloud9, né? O Celeste e o Cloud9 são os jogos de post-herlock onde a galera fica no balão e a galera decide se desce do balão ou continua no balão. Só que é só fazer isso lá. Aqui, os gatinhos que estão dentro do foguete, eles possuem poderes. Então vai dar um tchururu bacana no jogo, tá? Vai dar uma parada bem bacana, bem legal de jogar. Que foi o que fez eu gostar dele, né? Eu curto o Aftermath, não tem problema nenhum com essa mecânica. Mas o Melen, ele dá esse tchan a mais que eu achei bem interessante. Aqui são os meeplezinhos, né? Eu vou abrir aqui. Um é da expansão e o outro é do jogo base. O disco voador é da expansão, beleza? Tá aqui ele. E o foguete, ele entra no tabuleiro, que é o que você vai usar pra movimentar. Já vou abrir aqui o tabuleiro, ó, pra mostrar pra vocês, porque vem um insert. Acabou que eu não mostrei, né? Vem um insertzinho bem bacana, que já encaixa tudo pra você. Já bota aqui o acabamento aqui, com as trilhas aqui e aqui o tabuleiro. Tem alguma coisa aqui dentro? Ah, tem. Aqui dentro você pode colocar as expansões aqui dentro. Porque a Galápagos também mandou um ziplocs, ó, de qualidade. Isso aqui é o tabuleiro do jogo, o playnet do jogo. Eu achei muito maneiro o que eles fizeram aqui nesse esquema de mousepad, sacou? É como se fosse um grande mousepad. Eu tenho um desse aqui no meu computador, ó, que é a parte de trás e aqui é a parte da frente. Isso tá muito maneiro. Essa produção aqui ficou bem legal essa ideia, sacou? Ficou bem legal. A sua navezinha vai subindo por aqui, né? Ela chega, sai daqui, vai subindo. Aí quando você para, você escolhe. Se você parar aqui, se você parar aqui no 6, tu escolhe, você vai descer pra Lua. Se você parar aqui, você vai escolher se você vai descer pro planeta. Aí cada planeta e cada Lua tem a pontuação final, ó. Quanto mais longe o planeta, mais ponta ele vai dar. O teu objetivo é tentar botar todos os gatos seus aqui em cima, que é a maior pontuação, ó. 7 e 5, se você não for o primeiro a chegar. Isso aqui é muito legal. Muito legal. E, óbvio, a gente, em cada espaço, em cada espaço, tem o valor do dado que você tem que tirar pra continuar andando. Isso é muito bacana. Que é da onde vem o Pusher Lucky, né? Você vai torcer pra sair aquele número pra você poder continuar movendo. Agora eu vou ser rodar isso aqui pra ficar bem apertado e ficar bem direitinho aqui dentro pra galera. Mas isso aqui, cara, pra mim sensacional. Isso aqui está de parabéns. Está muito maneiro isso aqui. Eu já estou preparado pra quando fizer o review, ter que aguentar os malucos chatos, né? E o jogo tem zero controle. Tem, pô. Pusher Lucky, pusher Lucky. Tem como padrão não ter controle das paradas. Então, se você não curte a mecânica, nem vê o vídeo, nem se aproxima do jogo. Aqui são os dados. Os dados, ó. Eles não são talhados, né? Não são em baixo relevo. Eles são dados desenhados. Então, você tem o 2, o 3, o 1, o 4. São 2, 2. 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1. E o Boost. O Boost é porque no tabuleiro tem coisas que dizem que esse resultado vale tanto. E o bom é que você não gasta ele, né? Quando você chega a fazer ele, você já tem lá o valor normal e o dado não vai embora. Você continua usando o dado. Porém, se só sair isso aqui, explode. Vai pro saco. Enfim, é muito bom. Os dadinhos diferenciados. Quase que vai pro saco. Agora, vem o tabulhinho de cada gato. Que nada mais é do que a cor. Você vai chegar aqui, ó. E vai colocar seus tokenzinhos de gatos aqui. Pra saber quantos gatos disponíveis você ainda tem, ó. Tem esse. Tem várias ilustrações aqui e várias cores pra jogar com os 5 jogadores. Sacou? Eu já vejo o gato e já fico alérgico. Já está coçando meu olho. Já estou com vontade de coçar o nariz. Mas, enfim. Componente bem honesto e bem produzido, tá? E o custo dele tá R$192,00. Desta vida, R$200,00. Beleza? Se você quer um family game descontraído pra jogar com a família, tá aí a pedida do O nosso querido Milen Space Agency. Space Agency. Agência espacial dos gatos. Prometo que não faltará diversão. Porra, agora eu tenho que descobrir de onde que é cada um deles. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, show. Tá bem tudo bonitinho. Botou um alzudo de qualidade. Fechou. Tá aqui. Seu Milen Space Agency. Bonitinho, bacana. Eu achei essa paleta de corra bem legal. A ilustração também bacana. Mas o mestre Kiniza merece, né? Não tem taú com ele, com o mestre Kiniza.